Olá meus amigos, vocês que são ouvintes da MoserFM.com, nessa oportunidade eu trago meu convidado Alisson Machado para estrear a nossa programação, Tchê Moser, o desfile da música gaúcha, Alisson Machado que desde os 13 anos tem se destacado com a nossa música gospel, a música do Rio Grande, está com seu primeiro CD e vai contar para a gente quais os grupos que ele já participou com a música que se destaca na nossa programação. Alisson Machado, seja bem-vindo com a gente. Olá amigos da MoserFM, é um prazer para mim estar aqui, muito obrigado pelo convite amigo Moser e vamos tocando no estilo gaúcho louvando ao Senhor. Bom, dos grupos que participei, Moser, eu participei das Chamas do Espírito, a primeira vez que fui viver da música profissionalmente, foi na banda Chamas do Espírito, que era de Santa Catarina, fiquei por lá um ano. Após Chamas do Espírito, retornei para o Rio Grande do Sul, estudei um tempo em licenciatura em música pela UCS, após a UCS parei a faculdade e fui realizar um grande sonho que tinha desde muito pequeno, desde infância, que era a banda Opus Dei. A banda Opus Dei para mim, que foi um grande sonho e quando muito pequeno ainda havia falado, mas para tocar lá tem que ser muito profissional, a banda Opus Dei é uma grande banda, mas Deus realiza sonhos. Então fui para o Opus Dei, após o Opus Dei toquei com mais algumas bandas e hoje cinco carreira solo. Alisson Machado, conta para nós qual a idade que tu compôs a tua primeira música. A minha primeira composição, eu me recordo muito bem, foi chamada Vaneirão para São Francisco, que era um festival tradicionalista gaúcho que eu participei, o primeiro festival profissional que eu participei e foi aquilo para mim, foi magnífico, foi uma experiência nova. Então foi Vaneirão para São Francisco com 14 anos de idade. Aos 14 anos escreveu a sua primeira música e agora chegando com o seu CD, que se destaca, Alisson Machado, Histórias. Por que Histórias, Alisson? Bom, esse projeto Moser, ele vem de um sonho, de muito pequeno, de muito menino. Eu creio que em oito, nove anos eu já sonhava em ter um CD. E o projeto Histórias, ele foi algo que foi um divisor de águas na minha vida. Foi porque todos nós temos uma história, essas histórias que nos fazem ser quem somos. E então, quando eu fui escolher o título do CD, eu escolhi essa canção de título Histórias e trouxe para a capa do CD. Ali eu estou mais novinho. Alisson Machado se destaca com o seu CD por ser um CD eclético, músicas de qualidade, que agrada a todos os gostos. Ele vai mostrar para a gente um clássico que está aqui no CD, sem ovelhas. Eram sem ovelhas, juntas no aprisco. Eram sem ovelhas, que o pastor cuidou. Porém, numa tarde, ao contas todas, lhe faltava uma, lhe faltava uma, e triste chorou. E às noventa e nove, fechou no aprisco. E pelas montanhas, aos calafor. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pois logo em seus ombros, e ao redio voltou. Clássico com Alisson Machado. Alisson Machado, esse jovem que se destaca desde o novo, trazendo alegria para os nossos corações com as suas músicas que nos aproximam de Deus. Alisson Machado, que conta para a gente a grande novidade. Claro, além do CD, que é bem eclético, agrada a todos os gostos e idades. Mas em 2018, tem novidade, hein, Alisson? É isso aí, Mozart. Tem novidade ainda em 2018. Música nova, vou só falar o título, Marcas do Tempo, chegando aí em 2018. Alisson Machado traz mais um spoiler do seu mais novo CD que está chegando aí. Bom, no primeiro CD foram dez estilos, dez gêneros musicais totalmente diferentes um do outro. Mas eu posso adiantar para vocês que o próximo projeto que já estamos aí trabalhando, ele vem de uma raiz mais minha, de algo mais, uma identidade cultural, mais gaúcha. É isso aí que eu posso adiantar para vocês aí que estão ligados na Moser FM. Alisson Machado, te agradeço pela oportunidade e pelo teu tempo de estar com a gente aqui na moserfm.com, contando do seu trabalho, que já se destaca pelo nosso Rio Grande afora. A gente sabe que a tua vida é corrida como professor também, mas mesmo assim separa aquele tempo para estar presente do ouvinte, trazendo suas músicas de qualidade que falam ao nosso coração. Um grande abraço, meu irmão, e até breve. Muito obrigado, Moser. Muito obrigado a você, querido ouvinte, querido amigo da rádio. E eu deixo aqui o meu abraço a você e o meu desejo que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe indiferente de religião, de crédito, de partido. Que Deus abençoe a sua vida. Grande abraço.